Maltinho, aqui o motor Sash, 100 centímetros cúbicos, a trabalhar como um relógio, com as instruçõezinhas todas no depósito, com um relentinho impecável, autoculantezinho de origem no depósito, impecável. Amanhã já está a tirar sugo. Já está a faltar... Está nada. Não tem gasta. Sabes o que é? É o ar. E maldinha, até faz fumo. Acho que a gasolina também tem muita mistura, 3% que eu meti. Bem, aqui está ele maldinha, cortem-se bem. Tudo a funcionar. Espetáculo. É o ar. É o ar. É o ar. É o ar. É o ar.